Levou um pisão, levou um pisão? É, na queda, levou um pisão. Eu queria ver se você já estava atento, se você estava observando o lanche com olhos de grande árvore, não é? Vem o time do Santos para o campo de ataque, Danilo tentou e conseguiu fazer o passe, no meio do caminho, ouviu o corte, voltou para o Neymar, bateu para o gol! Gol! Gol, Neymar! Do Santos! A jogada é bem trabalhada, começa com o Neymar que vira o jogo para o Danilo. O Zé Eduardo se mexeu, ele tentou, a defesa cortou, mas aí a defesa não contava que ela caísse no pé de Neymar. E numa fase que ele continua tecnicamente, individualmente brilhante, mas joga às vezes simples, objetivamente, como os grandes jogadores jogam. O que fez agora Neymar? Bateu um firme seco na bola, para o fundo do gol!